O baile funk com as amigas, ela tava muito careta Vem o lança, veio do beijo, veio do beijo, veio do bobo Vem o lança, veio do beijo, veio do beijo, veio do bobo Vem o lança, veio do beijo, veio do beijo, veio do bobo Vamo novinha, cai pra treta Te dou chá de maconha, tu me dá chá de buceta Vamo novinha, vem me satisfaz Joga a bunda pra cima, descendo, vai, joga pra trás Vou charrar, vou charrar no teu corpinho Vou charrar, vou charrar no teu corpinho O DJ do baile vai te charrar, gostosinho O DJ do baile vai te charrar, gostosinho O DJ do baile funk com as amigas, ela tava muito careta Vem o lança, veio do beijo, veio do beijo, veio do bobo Vem o lança, veio do beijo, veio do beijo, veio do bobo Vamo novinha, cai pra treta Te dou chá de maconha, tu me dá chá de buceta Novinha, vem me satisfaz Joga a bunda pra cima, descendo, vai, joga pra trás Vou sarrar, vou sarrar no teu corpinho Vou sarrar, eu vou sarrar no teu corpinho O DJ do baile vai te sarrar, tá, 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 gostosinho O DJ do baile vai te sarrar, tá, 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 gostosinho Tá, 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 gostosinho